O curso de tatuador oferece ao aluno do Instituto Mix o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para exercer a profissão com excelência. O mercado de trabalho para tatuadores tem experimentado um crescimento exponencial, refletindo a crescente aceitação e apreciação da arte da tatuagem na sociedade contemporânea. O curso tem ainda como objetivo formar novos profissionais da tatuagem, sem necessidade de conhecimento prévio na área, gerando todo o conhecimento para que possa iniciar no mercado artístico, onde por meio de aulas teóricas e práticas venham adquirir todo o conhecimento, do básico ao completo, para que se tornem profissionais e venham gerir seus próprios estúdios e carreiras. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça!